O pedaço de carvão desse tamanho aqui é lógico que não né pessoal O ideal é você utilizar pedaços menores Você pode quebrar aquele pedaço lá com o martelo e reduzir o tamanho dele Você pode fazer sem problemas com um pilãozinho e socar ele também Aqui eu vou utilizar aquele esticador Como eu falei pra vocês que eu tenho esticador velhinho aqui, é só pra isso mesmo Então aqui eu vou colocar os pedacinhos de carvão, tá vendo? São pedacinhos pequenos mesmo Corta esse pente aqui E agora é só bater Pessoal, vocês não tem ideia de como que isso aqui é fantástico, é maravilhoso Dá pra vocês verem, ó, todo trituradinho E agora você já pode despejar ele aí no seu recipiente Pra gente poder fazer o preparo aí e a aplicação Olha como que ele fica bem soltinho, tá vendo? Gostaria de frisar aí pra vocês que tão importante como preparar o adubo É importante você saber a forma correta de aplicar Pra você ter a melhor eficiência Não basta só você saber fazer, você tem que saber aplicar da forma correta Agora eu vou explicar pra vocês antes de aplicar aqui Por que que isso aqui é tão fenomenal pra suas plantinhas aí Principalmente as plantas que deem flores aí Esse material aqui, o carvão triturado Ele é rico em fósforo, ele é rico em potássio Ele tem magnésio, ele tem cálcio Ele tem zinco, ele tem diversos outros minerais Que vão ajudar a nutrir as suas plantas Além de um pouco de nitrogênio também Além disso, é importante que ele mantém a questão da umidade do seu solo E mantém também, pessoal, a característica de manter o solo aerado Aquele solo poroso pra fazer as raízes da sua planta desenvolverem muito mais Lembrando que agora eu vou mostrar pra vocês a forma correta de estar utilizando E se você utiliza demais, tem um risco de você não ter resultado esperado Aqui, como vocês podem estar observando Eu tenho uma flor, duas, três, quatro flores aqui E outras ramificações Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar em torno aí de três colheres Pra cada flor dessa Márcio, três colheres? É isso mesmo, pode colocar três colheres rasas mesmo E eu vou explicar pra vocês de quanto em quanto tempo você tem que utilizar isso aqui Pra você ter o máximo de resultado Vou colocar aqui bem em cima da raiz mesmo Lembrando que isso aqui não tem risco de queimar as raízes da sua planta Que é a outra grande vantagem que você tem aí Então umas aqui que estão bem próximas Que eu posso colocar no meiozinho delas aqui, né Chama de interseção delas aqui Que não tem problema Você tem que aplicar isso aqui na sua planta De vinte em vinte dias Preste muita atenção nessa recomendação E depois que você aplicou aqui Você vai regar imediatamente, tá? Eu não gosto de fazer misturado na água Pois você diminui a concentração dele Se você aplicar o pó Você coloca mais concentração E você tem melhores resultados aí Márcio, por que que você tá falando que você vai usar De vinte em vinte dias? Por melhor que seja o carvão E ele traga reais Benefícios pras suas plantas aí Se você utilizar ele aí Num intervalo de tempo muito curto Você pode prejudicar aquelas plantas que gostam do pH do solo mais ácido Não vai ficar um pH mais alto E tem plantas que não gostam Você utilizando de vinte em vinte dias Você não corre esse risco E você vai ter um melhor desenvolvimento das suas plantinhas aí Eu espero que você tenha gostado dessa super dica Super prática aqui E é sensacional Depois você volta aqui pra você comentar comigo Qual foi o resultado das suas plantas Pois isso aqui vai ajudar demais Não se esqueça de compartilhar essa dica Com todo mundo que você conhece Pois eu tenho certeza que você vai conseguir Ajudar muitos amigos e muitas amigas suas aí E não esqueça de deixar aquele like maroto aí pra mim Pois isso me dá um feedback Se você gostou desse tipo de assunto aqui Pra eu continuar fazendo os vídeos Desse formato aqui pra vocês E não se esqueça aí De participar da família do Cantinho de Casa Se inscrevendo aqui embaixo também No final do vídeo Eu vou deixar uma dica aqui pra vocês no card Eu espero que vocês possam aproveitar Essa dica fantástica que eu vou deixar pra vocês aqui Abração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau